Música Unipi entrega equipamentos oi moro tipo oi oi para o Ministério do Saúde. Representante Unipi Timor-Leste, Muntui Alta Guerra Lateten, equipamento no médico o tipo oi neve entrega para o Ministério do Saúde. Música Unipi entrega para o Ministério do Saúde. Música Ministro Saúde, Odete Marei Freitas Belo, agradece para o representante Unipi Timor-Leste. Neve Durantene sempre foi apoio para o governo, liu-liu e a situação da pandemia Covid-19. Odete Bela Marei, agradece para a cooperação Neve Unipi-Halo ao governo Timor-Leste, onde ajuda o produto medicamento sirane. Apoio de gestores contratos, exames marcar o gestão para o contrato. Apoio de gestores contratos, exames marcar o gestão para o gesto de gestão para o gestão. Música Ministro Saúde, Marei Freitas Belo, agradece para o gestão para o gestão para o gestão. Música Música E já temos consumido esse item logopida, pronto, ele ajuda e tem a máquina para a Faculdade de Saúde, material e equipamentos médicos para o hospital, para que ele funcione a fila falha, para que ele funcione a fila falha, e esperamos que as pessoas não esticam a distribuição, mas ele funciona, então a gente tem a máquina para que ele ajudemos, se ele já está necessário, que ele não precisa, ele não vai ter antibiótico, ele não vai ter que stockar, então a gente tem a máquina para que ele ajude, para que ele recupere, para que ele saem, não vai ter que stockar. O Ministério Sáudio coloca orçamento em Ressin e Atina Rengua no Ressin Ida, onde compra produtos medicamentos ou categoria NB Lahanessan. Ele se apoia o INDP no PNUD Timor-Leste. Lamberto da Silva, Efigenio Babu, Jemen.